Sucesso, nossa, tem mais um aí pra gostar de usar assim, ó Uh! Travando tudo para o Dom Cipó Para o José, meu parceiro Repertor de DJ Cipó POR 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 P Paredão do Arthur Paredão do Arthur Paredão do Arthur Paredão do Arthur E a rocha do nó E a pisada, pisada, pisada E a pincel, é pincel, é pincel, é pincel, é pincel E a pincel, é pincel, é pincel, é pincel, é pincel E esse é o som de quem, de quem, de quem? O Wellington Brasil, fazendo você dançar É pincel, é pincel Ao vivo, meu parceiro!